Os alunos das turmas de recursos humanos, cheios de boa vontade, se tornaram parceiros da campanha Sô do Bem. Através de uma gincana realizada na universidade, os estudantes arrecadam fraldas para o hospital. Nós vamos fazer uma arrecadação de fraldas, RN, para a UTI do hospital Samuel Libani, regional, e geriátricas também para as outras aulas do hospital. O projeto começou no ano passado, mas em 2013 está sendo mais ousado. A ajuda à campanha que levanta recursos para manter o hospital pretende arrecadar 14 mil fraldas. Todo ano a gente ajuda uma instituição de caridade, e aí nós aderimos à campanha Sô do Bem do Hospital para estar ajudando a campanha deles. A gente resolveu ajudar o hospital nessa campanha deles Sô do Bem, ajudando nessa arrecadação de fraldas. O objetivo da mobilização dos alunos é ajudar o hospital. A Edilene, além de ser aluna, também trabalha no hospital. Ela sabe da importância de ajudar sempre. As pessoas podem procurar a nossa diretora de relações externas, Maria Donizete, entrar em contato com ela, vai estar as pessoas assessorando, e ela vai estar entrando em contato e recebendo essas doações. Nosso intuito aí é fazer essa campanha do curso tecnólogo de gestão de recursos humanos, terceiro período da Univaz, mas também de mobilizar a população de Pousa Alegre, que possa estar continuando ajudando a campanha Sô do Bem do Hospital. E assim ficou pronto.